É através da vontade que o homem decide o seu destino e faz suas escolhas. Há um provérbio chinês que diz que uma viagem começa com o primeiro passo. A vontade é assim, quando ativada dá o passo rumo àquilo que foi escolhido. Deus deu ao homem o poder de escolher corretamente em obedecê-lo e amá-lo. No entanto, ele tomou o caminho inverso e a partir daí a vontade se tornou imperfeita. Mas antes de continuarmos na mensagem, eu não sei se você sabe, mas aqui no canal estamos sempre trazendo novas mensagens. Então deixe o seu like e se inscreva no canal. O ser humano foi criado com a capacidade de escolher vida ou morte, bem ou mal. A vida de uma pessoa é consequência de suas escolhas. O presente e o futuro são consequências das escolhas do passado. O discípulo de Cristo pode escolher entre obedecer a Deus ou não obedecer. Não escolhemos as consequências. Nós colhemos as consequências. Precisamos aprender a fazer boas escolhas. Para tomar decisões corretas, precisamos conhecer a vontade de Deus. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. Ao perder a comunhão com Deus, o homem ficou sem a base correta na qual pudesse tomar decisões. Somente agindo conforme a vontade de Deus, podemos acertar o alvo. Quando o homem ficou sem a base correta de tomar decisões, a única base que tinha era ele mesmo, seus próprios pensamentos e sentimentos. O homem passou a conhecer o bem e o mal, mas não tinha base correta para decidir. Por isso, a vontade é regida pela natureza caída e o homem colhe sérios danos de suas escolhas erradas. Ao enganar Eva, a serpente disse, Disse a serpente e a mulher, Este quadro se repete por diversas vezes. Quando somos tentados por aquilo que vemos e acabamos trocando o certo pelo duvidoso. Nossa vontade é imperfeita e tendenciosa a escolhas erradas. Somos por inúmeras vezes induzidos à inconstância, falta de iniciativa, procrastinação, derrotismo, medo de fracassar, falta de acabativa, obstinação, indecisão e vontade frouxa. Por isso, o ser humano caminha tropeçando nas próprias pernas, sempre se sentindo perdido, mas não admite ou não tem disposição para andar no caminho correto. Caminha como se só existisse nebrina diante de seus olhos. O maior impedimento do homem ter sua vontade modificada é o orgulho. Há um ditado que diz, Não existe maior sinal de um orgulho confirmado do que julgar-nos suficientemente humilde. Por isso, é necessário compreender que a mudança em nossa vontade e escolha deve ser pouco a pouco, permitindo que o Espírito Santo trate de nos ajudar em cada uma das áreas deformadas da vontade em nossas vidas. E à medida que vamos nos aperfeiçoando, iremos sendo transformados passo a passo. Jesus sempre agradou ao Pai, porque nunca fez sua própria vontade. Dizendo, Ele sempre se sujeitava a cumprir a vontade do Pai. Este é o caminho que devemos trilhar, seguindo o exemplo do Mestre, abrindo mão de nossas vontades para cumprir a dele, seguindo sua orientação à luz da sua palavra. Na palavra encontramos a manifestação da vontade de Deus revelada para nossas vidas e também direcionamento pessoal que Ele revelará a nós em uma busca de submissão e oração. E assim passamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse caminho nos levará a viver uma vida de convicção e fé genuína. A vida de uma pessoa é consequência de suas decisões. Porém, muitos têm uma vida marcada pela indecisão. Por isso, nosso exemplo é Jesus, que sempre agradou ao Pai e cumpriu sua vontade. E para receber mais mensagens como essa, se inscreva no canal e ative as notificações. Deus te abençoe em Cristo Jesus.